O Black Primeiro O Black Primeiro Batara, batara em tu Batara em tu Quem é você Gil? Vou falar no domingo O Léo tá aqui Qual que é o Léo? Esse de frente aqui Esse aqui Do lado do Henrique Isso Do lado do Montilho Na frente do Montilho O Montilho vem aí Vai lá Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai lá, vai lá Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Eita porra Porra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso, isso, embora Bora, bora, bora Isso, isso, vai embora Vai, não tem como Esse... Tomou um capote lá no meu Aplausos É um retorno bom. Essa etapa de treinamento também é muito boa. Dá uma carga para o primeiro semestre, para a gente trabalhar, para a gente estar se dedicando. Porque o primeiro semestre vai ser muito disputado e muitas coisas vão acontecer. E a gente tem que estar preparado para isso. Alguns jogadores da defesa saíram. E a gente espera da mesma forma ser aguerrido, ser competitivo dentro e fora de campo. Procurar mostrar sempre o melhor. Ainda tem jogadores de qualidade como o Gil, o Ed Carlos e o Nauta que vem chegando. A gente está nessa competitividade. Isso só tem que ganhar o Cruzeiro. A gente vai ter essa disputa. E a gente espera fazer um bom trabalho para que a equipe venha sempre sair vencedora. Como é que você encarou a saída ou as saídas do Caçapa e do Léo Silva, que eram jogadores que estavam bem adaptados ao setor? Certo a gente não esperava, mas isso é coisa do futebol. Isso acontece mesmo. Uns saem, outros vêm. Isso relativamente é normal. A gente tem que saber lidar com isso também. Você não trabalhou com a Dilson Batista aqui no Cruzeiro, mas no início do ano, no Campeonato Mineiro, ele priorizou a Libertadores e deixou o Mineiro um pouco de lado. O Cuca disse que não vai fazer isso. Para vocês, jogadores, é diferente? O esforço é maior? O que você acha sobre isso, de não fazer o rodízio? Eu acho bom. Acho bom que todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar participando. Eu, inclusive, também quero estar dentro das duas. Se for o caso do Mineiro e da Libertadores, se a gente fosse disputar as duas e ser campeão das duas, esse é o nosso objetivo. A gente entra para chegar nas cabeças e a gente espera fazer o melhor. Independente do campeonato que for, a gente vai procurar sempre fazer os resultados. O Jonathan mesmo disse que isso é impossível. Está disputando uma Libertadores e ter cabeça para pensar no Mineiro. Você pensa diferente dele? Eu já penso diferente, porque é um campeonato que a gente entra e todo campeonato que o Cruzeiro entra, o Cruzeiro entra para vencer. Mesmo sendo Mineiro, mesmo sendo Libertadores. A gente vem fazendo bons trabalhos, preparando fisicamente para aguentar esses dois campeonatos para que a gente venha fazer tanto um bom Campeonato Mineiro, tanto uma boa Libertadores. O Léo? Acho que o Campeonato Mineiro vai ser uma boa prova para os garotos que estão subindo agora da base também, para mostrar para o Cruzeiro que tem capacidade de disputar o Libertadores. E tem gente que diz que jogador jovem sente ali, nesse tipo de competição. No seu caso, você acha que está preparado ou é realmente muito complicado pegar uma competição dessa? Não, acho tranquilo. Acho que jogadores que estão aí já têm boa experiência para jogar o Libertadores. O que você, Dudu, com a juventude, pode agregar a esse grupo? Muitos jogadores experientes, principalmente no Libertadores. O que efetivamente você pode ajudar o grupo? Acho que posso ajudar, competir bem, ajudar o Cruzeiro a ir forte no Libertadores. Agora, voltando à seleção brasileira, né, o Ney Franco? Você atuou com ele no Curitiba ano passado, agora foi cortada a seleção. O que fica dessa experiência da seleção? Você pode agregar aqui ao Cruzeiro. Ah, foi boa, experiência legal. Seleção sub-20. Lá fui cortado, lá tem garotos potencial enorme. Mas espero voltar aqui, esquecer esse negócio de seleção agora e só pensar no Cruzeiro. Dudu, o torcedor do Cruzeiro na rua ainda está olhando com alguma desconfiança para o grupo do Cruzeiro. Ainda não conhece, Naldo veio aí, chegou, você voltou. Nessa contratação nova agora do Giovanni para o lugar do Jonathan, que era o titular absoluto. O que é que dá para dizer para o torcedor que ainda desconfia desse grupo do Cruzeiro? Não pode ter certeza que vai ter um grupo competitivo. Eu agora estou vindo agora, tenho pouca convivência com o grupo, não conheço bem o grupo, mas vou ter certeza que vai ter um excelente grupo aí para essa temporada. Você acha que precisa vir mais alguém ou o grupo já está bom, na sua opinião? Ah, igual eu falei, eu não conheço muitos jogadores, agora que eu estou me apegando a eles, mas acho que tem um grupo excelente aí. Você falou aí que está chegando agora, conhecendo as pessoas. Como que você sente o clima aqui no Cruzeiro? Tem muito entrosamento? Como que é essa convivência, já que vocês estão aí desde quarta-feira, nessa pré-temporada, vivendo juntos? Eu cheguei hoje, mas, pelo que eu vi, o grupo está bastante unido, está legal de se trabalhar. Desde manhã você já está aqui com a equipe? Ficou? É, cheguei hoje pela manhã. E o que deu para sentir? Você foi muito bem recebido por eles? Fui, fui bem recebido. É? Falo pouco. Dudu, você acha que você tem condições de ser titular do Cruzeiro? Essa experiência sua que você teve no Curitiba, você acha que pode te credenciar a assumir uma titularidade no Cruzeiro? É, eu vou estar aí para brigar para isso, para ser titular, porque todo jogador quer ser titular da equipe. Eu espero treinar, treinar bem, e o professor dá oportunidade para a gente ser um titular do Cruzeiro.